Vem cá, tá caro, né? Fazer um bolinho de cenoura pro fim de semana, delícia, né? E um purêzinho de batata. Uma bananinha com canela. Hoje eu tô com fome, gente, ó! Bananinha com açúcar e canela, suquinho de laranja. Tudo delícia, né? Saudável, não é? Mas tá caro, Patrícia Piazza, minha amiga. Tá na feira, tá bonito aí, hein? Na mesma proporção que tá bonito, tá caro, é isso? É, Manu, o que que tá barato hoje em dia, né? Tá difícil fazer a feira. Foi a época que com 50 reais a gente comprava aquele monte de coisas, né? Hoje a gente tem que pechinchar, aproveitar a xepa pra conseguir economizar. O Cease, inclusive, passou a tabela atualizada dos aumentos e por lá, olha só. Teve aumento, por exemplo, no limão tai chi de 33%, na abóbora japonesa, que é a cabutiá, descobriu hoje que é a mesma, 22%. O pepino colonhão de 15%, beterraba também subiu de preço 12%. E eu vou conversar aqui com uma feirante pra saber se, de fato, esse impacto tá chegando também pro consumidor. Marcela, bom dia. Me conta, realmente os preços subiram aí? Tá difícil de segurar pro consumidor? Sim, bom dia. Então, acabou que teve um aumento mesmo, né? Da maioria dos produtos. E pra nós é difícil segurar esse preço. Porque com o aumento, nós precisamos aumentar também pro cliente, né? O que fica mais caro aqui hoje? Que realmente deu aquele salto, assim, falando, olha, não dá, subiu bastante mesmo. Olha, o que assusta muito o consumidor é a batata, o limão, esses itens mais comuns, né? A cenoura, o que todo mundo costuma usar. Então, esses assustam um pouquinho o consumidor. Quando vocês vão comprar ali na Seasa, que realmente tá caro, o que eles explicam pra vocês? Qual o motivo? Ah, eles falam que como o clima tá desfavorável, né? Não tem tanta oferta como quando o clima está bom. E aí acaba que a produção diminui e esse preço vai lá em cima. O cliente tem chorado bastante? Demais. Se peixe inchar, consegue fazer um precinho mais em conta ou tá difícil? Olha, tá difícil, tá um desconto, viu? Acaba que com esse valor, até pra gente, é mais difícil trabalhar. Mas aí a gente tenta dar aquela segurada pra manter o cliente, né? Então, vamos citar alguns preços aqui hoje pro pessoal que tá em casa, se realmente compensa comprar. Tem alguma coisa que baixou de preço, Marcelo? Chega aqui comigo, por favor. A gente tem aqui o chuchu, o quiabo, alguma coisa tá mais em conta? Sim, o que manteve, né? Acabou que foi o tomate durante essa semana. Agora, essas verduras assim, o chuchu tá em média 9,90 o quilo, o nosso quiabo tá 14,90. Então, a gente tá tentando segurar esses preços pra não ter aquele mais aumento, né? O pepino tá quanto? Que foi um dos aumentos aqui que a César passou pra gente. O nosso pepino colanhão essa semana tá a 16,90 o quilo. Ele teve um aumento considerável durante essa semana. Estava sendo vendido de quanto hoje? Até na semana passada, a gente tava conseguindo manter 14,90, 12,90. Agora, essa semana, teve que dar uma aumentada. Obrigada, viu? Tá aí, mano, de 2 em 2 reais, né? A conta vai ficando pesada. A gente vai andar mais por aqui, que eu conversei com outros feirantes, pra contar pra gente como que tá, por exemplo, o preço aqui das folhagens, que também foram impactadas, principalmente por conta do clima. A gente tem tempestades, tem chuva, com granizo muitas vezes, sol quente. Deixa eu ver aqui, ela tá tomando um suquinho, mas aproveitar pra falar com ela. A folhagem também encareceu? Bom dia. Encareceu demais esse ano. Em questão da chuva, né? Fica muito cara, a produção fica muito fraca. Por exemplo, esse pezinho de alface aqui, esse é a vareta, né? 12 reais o palito. 12 reais o palito. E a gente compra de 10, mas vende de 12. Lucro pequeno. Lucro pequeno. No final das contas, você vende tudo, mas o lucro é bem pequeno. Numa época boa, era vendido de quanto ali? Você compra de 7, 6, vende de 10, 8, aí você ganha quase 100%. A gente reclama. Reclama, mas leva. Muita gente não abre mão, né, da saladinha aí. Isso é um ponto positivo. É lei. Ter a salada é lei. A alface tá sempre ali no prato do brasileiro, do goiano, né, Manu? A gente tem aqui também a banana que foi citada, que teve um aumento. Vou passar aqui pelos preços. Ó, essa daqui, banana prata extra, 4 reais. Só que a gente sempre conversa que tem vários tipos ali, né? Tem a banana mais inferior e aquela melhorzinha, né? Provavelmente essa daqui, a gente vê o tamanhozinho, ó, é mais pequenininha. Mas a qualidade, a questão nutricional da banana, ela é a mesma, né? Então, por isso, você pode pechinchar levando uma mais feinha ali, digamos assim, mas pagando mais barato. Aqui também a gente passa por aqui, banana prata a 7 reais, banana maçã a 6 reais. Temos o abacate aqui, 1 por 4, 3 por 10, o abacate que é bastante nutritivo também. Eu conversei mais cedo com o dono da banca aqui que me disse que, inclusive, o abacaxi também tá em falta. Muitos produtores que antes, né, produziam o abacaxi abriram mão pra ir pra outro tipo de produção, uma produção mais fácil, onde o lucro, ele é mais rápido. Por exemplo, o abacaxi, ele demora 18 meses, né, desde o plantio até a colheita. Então, muita gente tem aberto mão do plantio do abacaxi e indo pra outras produções mais fáceis e mais rentáveis. Manu, a gente, então, dá aquela dica de sempre. Pichincha, quem sabe conversa ali pra ganhar um descontinho, né? Tem o horário da Xepa, muitas feiras fazem isso, inclusive vão mudando as plaquinhas ali, conforme vai ficando mais tarde, porque é aquele produto que já tá exposto ali há mais tempo. Dá pra fazer substituições de produtos também, né? Às vezes você, a batata tá mais cara, a mandioca tá compensando, vê ali o que é que vale fazer essa troca também. O que não pode deixar de comer de forma saudável, né, Manu? A gente sabe que anda difícil, né, porque tá bastante caro, mas não pode abrir mão de uma alimentação saudável. Volto com você. Lito, né, gente? A alface tá bonita, o Antônio colocou ali, ó, a trilha da banana ali, né, Antônio? Gente, e é o seguinte, essas substituições, elas realmente resolvem, por exemplo, ao invés de você fazer um escondidinho de batata, você faz escondidinho e usa mandioca, fica uma delícia também, sabe? Então a gente tem que ir compensando, tem que ir rebolando pra conseguir manter a alimentação saudável, pra conseguir manter uma frutinha na mesa, uma variedade, né, de pelo menos duas frutas, duas verduras, enfim. Essa fruta tá muito bonita mesmo, viu, gente? Bonita, 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 verdinha, né? E aí a gente vai vendo os preços, né, vai dando aquela pesquisada. Ainda tá vazio a feira, né? É bom e cedinho, assim, que você pega tudo bem novinho, você escolhe e pega. Eu adoro esses saquinhos aí, ó, isso é uma maravilha, né? Você que está me acompanhando aí, dona de casa, você que é o homem da casa que vai fazer a feira também, meu marido adora fazer feira. Isso é uma praticidade, você vai colocando os saquinhos lá dentro aí, é bom que vai de pouquinho em pouquinho, então não perde. Tem que ir à feira toda semana, se for uma família grande, às vezes não compensa. Mas quando é pouca coisa que você vai levar, você coloca um pouquinho de cada aí, ó, já tem uma variedade enorme e não pesa tanto no bolso. Aí quando for na semana que vem, você vai de novo, leva tudo fresquinho pra casa, não é? Que delícia. Obrigada, Paty, aproveita aí, minha amiga. A Paty que é dona de casa também, mãe de família, com certeza já vai, certeza que ela já tá de olho ali, ó, nos legumes, nas verduras, pra fazer a sopinha da Beatriz, pra garantir ali a comidinha do fim de semana também, não é? É desse jeito.